O encontro entre o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro israelense foi no forte de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Eles se reuniram no início da tarde e discutiram formas de ampliar a cooperação entre Brasil e Israel. Em declaração à imprensa, o premier ressaltou que a parceria entre os dois países pode crescer em áreas como segurança, agropecuária, recursos hídricos e também na geração de empregos. Já o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ressaltou que o Brasil precisa de bons aliados e disse que a cooperação vai trazer benefícios para a população dos dois países. Satisfação para o Brasil, pela primeira vez receber o chefe de Estado, Israel, onde aprofundamos mais um pouco as nossas intenções. Mais do que parcerias, sermos irmãos no futuro, na economia, em tecnologia, em tudo aquilo que possa trazer benefício para os dois países.